Os gastos da competição se imobiliza pelas redes sociais para um grande ato amanhã. Segundo especialistas, a ferramenta ajudou a dar voz e a unir as pessoas com um objetivo comum. Ela se tornou o meio mais fácil de comunicação com um grande número de pessoas. Em poucos segundos, milhares de internautas já acessaram o mesmo conteúdo. E as pessoas perceberam a força que a rede social tem. No ano passado, milhões de brasileiros foram às ruas para protestar e mostrar a insatisfação com o governo. As gigantescas manifestações foram organizadas pelas redes sociais. Se não fossem as redes sociais na época do protesto de 2013, aquela quantidade de pessoas não existiriam. Num curto espaço de tempo, protestos organizados em três dias, quatro dias, no país todo. Uma paralisação total, aquilo não iria acontecer. O brasileiro promete usar mais uma vez essa ferramenta considerada agente de mudança. Nas redes sociais, as páginas de evento contra a Copa do Mundo se multiplicam. Já é um marco na história a força desse meio ou a força das pessoas junto a esse meio que, como eu disse, se escapa qualquer metodologia tradicional, que, portanto, deixa muitas pessoas que estão acostumadas com o poder vinculado às metodologias tradicionais, meio estarrecidas. Com a facilidade das redes sociais na divulgação, os protestos vêm acontecendo de forma expressiva. Além disso, elas permitem que os internautas se manifestem contra algo que acreditam que está errado, de uma maneira com que eles se sintam protegidos por estar atrás da tela de um computador. E, conforme percebem a adesão de familiares e amigos, ganham força para se expressar e participar das manifestações. A rede social, ela dá voz às pessoas, né? Então, a partir do momento que você dá voz e dá o poder da palavra, agora eles falam o que eles bem entenderem e vão atrás do que bem entender, né? As pessoas estão livres para falar, para buscar, para pedir coisas para o governo, que antes era muito difícil de se chegar. Vai até o Congresso, pede, faz uma manifestação com um nicho de pessoas, né? Agora a gente consegue atingir uma maior quantidade de pessoas em um tempo bem menor. Daqui a pouco, as notícias sobre as delegações que estão aqui na nossa região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto